Quem está escrevendo é o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo, ele diz, lancei o fundamento como prudente construtor. O que significa isso? Ele está usando uma analogia, está usando uma analogia com o objetivo de ilustrar. Ele está comparando a igreja a uma construção, a construção de um prédio. Então a imagem que ele quer criar em nossa mente, é uma imagem tirada da engenharia civil, da construção civil. E ele está então comparando a igreja a um prédio, mas não é um prédio qualquer. Quando nós continuamos a leitura, nós descobrimos que o prédio que o apóstolo Paulo tem em mente, quando chegamos no versículo 16 e 17, nós descobrimos que o prédio que o apóstolo Paulo tem em mente, é um templo, um lugar da habitação de Deus. Ele diz o seguinte, olha, a igreja, os irmãos, a igreja local, ela é um templo de Deus. E esse templo, a igreja, ele é edificado sobre um alicerce, sólido, válido e verdadeiro. E esse alicerce sólido, válido, verdadeiro, foi lançado por um arquiteto. E esse arquiteto sábio, esse arquiteto prudente, como diz o texto, esse arquiteto prudente, a palavra, o texto original diz, arquiteto sábio. Fui eu, ele diz, eu, o apóstolo Paulo. E isso não é de estranhar, porque como eu disse, anos depois o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, dizendo que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, Paulo diz, eu sou o construtor desse templo. E como construtor desse templo, como arquiteto desse templo, pela graça que me foi dada de ser um arquiteto, pela graça que me foi dada de ser o edificador da igreja de Deus, como apóstolo que sou, eu lancei o alicerce aí em Corinto. E esse alicerce, ele diz, não pode ser removido, e não pode ser substituído, ele diz. E isso significa que qualquer igreja, em qualquer época, em qualquer lugar, não importa onde, não importa quando, passem os séculos, passem os milênios, não importa, toda igreja, se quiser ser bíblica, santa e de Deus, ela tem que ser construída sobre esse alicerce que os apóstolos lançaram. O apóstolo Paulo, se os irmãos olharem a sequência do texto, cuidadosamente, e chegarem ao versículo 11, logo aí na sequência, os irmãos verão, como o apóstolo Paulo resume, a definição desse alicerce. Ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento, ou outro alicerce, além do que foi posto, o qual é, e ele diz qual é o alicerce? O alicerce é, Jesus Cristo. O alicerce é, e ele diz qual é o alicerce, Obrigado.